Estou aqui para lhe pedir pela última vez Ou cientice, você precisa pôr os pés no chão Homem, criança, que vive sonhando mesmo acordado Você acredita em contos de fada Vai se arrepender e não terá perdão Feche seus lindos olhinhos, faça um minuto de meditação Homem pra dentro de si, procure entender Saiba-se o quanto lhe amo e há tempo que mora em meu coração Das coisas mais velhas do mundo, escolhi você Não sei porquê você, meu bem, me faz sofrer assim Me dei carinho toda minha vida e meu coração Nunca pensei que um dia pudesse me abandonar Por isto agora tenho que chorar E viver somente de recordação Ah, se o tempo parasse Nas horas felizes do nosso viver Ah, se tudo acontecesse Como a gente quer Queria estar em seus braços Mas se não chegasse a hora de sofrer Talvez eu não estaria A ilha curva de seus pés Música Música